Pessoal, estou no plenário da Câmara agora e estava acompanhando também na Comissão de Constituição e Justiça o debate em torno de uma PEC que vocês têm visto aí, que se propõe a fazer cobrança nas universidades federais brasileiras e também nos institutos federais. É evidentemente uma PEC privatista e tem, portanto, todo o nosso repúdio. A notícia boa é que, pressionado, o autor teve que retirar de pauta e nós conseguimos aprovar lá agora uma audiência pública e apenas depois dessa audiência pública é que a PEC irá em votação na Comissão de Constituição e Justiça para ver se é admitido ou não, para depois formar uma comissão especial. Mas vamos nos manter firmes porque esses bodes que eles colocam na sala, às vezes é para pegar e não é de hoje que o governo Bolsonaro vem falando em privatizar a escola pública brasileira. vide a PEC 32 que, felizmente, na deforma administrativa, nós conseguimos fazer com que ela ficasse parada. Mas está ali atrás o presidente Arthur Lira e ele é devoto da PEC 32, da deforma administrativa e da privatização do serviço público. Então, o resultado das eleições deste ano também serão fundamentais para saber como o Brasil caminhará em seguida. E nós somos do Brasil do serviço público, o Brasil onde os pobres tenham acesso à educação, à saúde, à assistência social, à moradia e aos direitos constitucionais.